Boa bola aqui para o João Paulo, tem até a possibilidade do chute, João Paulo arriscou, João Ricardo defendeu, ainda o Santa, Lelê pedala, observa, faz o cruzamento na clave, olha o rebote, gol do Santa! É de Luizinho para a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda, Luizinho comemora, vai para o abraço e você revê o lance, e olha a condição não era boa não, estava impedido Bruno Moraes, no rebote Luizinho colocou para dentro, Lelê no cruzamento, Bruno Moraes cabeceou, depois do rebote da trave, Luizinho colocou para o gol, Santa Cruz 1, e tem até o bigode ali do Luizinho na comemoração, 0 para o América Mineiro Marquinhos! Felipe Amorim já puxa o contra-ataque ali para o América Mineiro, estica a bola para o Rodrigo Souza, de calcanhar, Mancini vai pintar cruzamento, está livre, Tony! Gol! Gol do América! Tony para a festa do torcedor do América! O barbu do Tony empata o jogo aqui no estádio do Arruda, bonita jogada de calcanhar, Rodrigo Souza, Mancini levantou, apareceu livre Tony para colocar para dentro e empatar o jogo! Um para o Santa Cruz, um para o América Mineiro Marquinhos! O que impressiona é que o Renatinho na primeira jogada dele, ele finaliza e o João Ricardo faz uma grande defesa, no contra-ataque é o que faltava o América! Moradei, Renatinho, que bolão do Renatinho, Marlon, pintou o cruzamento, gol! É de Bruno Moraes para o Santa Cruz! Vibra muito, Bruno Moraes! Faz a festa do torcedor do Santa aqui no Arruda! A gente falou em referência, faltou num lance e no outro o Bruno Moraes apareceu! Sozinho para cabecear e deixar o Santa de novo na frente! Aí a condição boa para o cruzamento do Marlon! Bruno Moraes entre os zagueiros, colocou para dentro! Santa Cruz 2x1 Marquinhos! Agora em posição normal, Bruno Moraes! No primeiro tempo, no gol do Luizinho, ele estava em perdimento, agora não! Então, vamos lá!